Mesmo sem lei específica, algumas farmácias estão se transformando em pontos de coleta de medicamentos. É o caso dessa farmácia. O programa Papa Pílula é a primeira rede estadual de coleta de medicamentos vencidos voltados para a população. O objetivo do programa é conscientizar, facilitar a coleta de medicamentos vencidos que a gente normalmente tem em casa e que descarta de forma incorreta no lixo ou no esgoto, na rede sanitária. Desde que começou, em 2011, já foram recolhidos cerca de 5 mil medicamentos pelo estado de Santa Catarina. São 79 farmácias em 39 municípios que estão participando do programa Papa Pílula. Daqui, empresas licenciadas fazem a coleta, o tratamento e a disposição final desses medicamentos vencidos, que são pílulas, xaropes, pomadas, para ter os sanitários apropriados, para resíduos químicos. É importante destacar que o transporte e a disposição final desses medicamentos não podem ser feitos de qualquer forma. Empresas licenciadas que fazem a coleta, o tratamento, o transporte e a disposição final desses resíduos. Já esta farmácia apostou na tecnologia para rastrear o destino dos medicamentos. Além de ser uma maneira padronizada, onde pode ter um rastreamento daquilo que a pessoa traz até a farmácia, é importante também trazer uma consciência ambiental para as pessoas de estar descartando o lugar correto, porque todos esses medicamentos que são trazidos até a loja são levados para um local onde vão ser dados o destino correto, questão de incineração, enfim, uma empresa especializada para isso. A empresa responsável pela destinação dos medicamentos atua no sul e grande parte do sudeste do país. Até agora, já foram coletados 85 mil medicamentos. A gente sempre orienta as pessoas que quando venham trazer os medicamentos, se possível, traga a caixa, porque a caixa vai possibilitar o rastreamento do medicamento. Isso traz uma segurança para a pessoa que deixa aqui o medicamento, para a farmácia em si, e também pode gerar dados para serem feitas pesquisas em relação a isso. Toda a população pode trazer os medicamentos aqui. Ficam excluídas pessoas jurídicas e também coletas coletivas. Então tem que ser a pessoa individualmente mesmo, mas todo mundo pode trazer, não tem problema. Fundamentais para garantir a iluminação, as lâmpadas também podem provocar danos ao meio ambiente. Lâmpadas é um bem, que ele pode ser nocivo à natureza, mas ele é um bem útil ao ser humano. Porém, quando ele ainda é uma lâmpada, ótimo, ele tem a sua serventia. Depois que ele queima, que ele deixa de ser, ele passa a ser inservível, ele acaba se transformando num resíduo. E aí que a gente tem que começar a pensar o que fazer com esse resíduo. Uma vez que eu tenho consciência que eu posso mandar o alumínio para um resíduo, plástico para outro, a lâmpada também tem que entrar nesse contexto para que a gente não fique jogando ela na natureza. Existe no Conama, que é um órgão governamental que está gerenciando essa questão dos resíduos sólidos. E o projeto é a logística reversa, que é o quê? A empresa que fabrica junto com o seu representante, com o lojista, enfim, e com o governo inserido também nesse contexto, que também está preocupado, de que as lâmpadas, da mesma forma como elas vão para o tente, elas têm que retornar, para que seja feito um processo de reciclagem e também de descontaminação. Hoje, ainda não está funcionando. Então, as lâmpadas que a gente recebe são de empresas que têm a consciência ecológica. São empresas que, na sua concepção, eles não querem dano nenhum aos funcionários, às pessoas que cercam e à natureza. É o que acontece com essa empresa de comercialização de lâmpadas. Todas as lâmpadas importadas, antes de seguir para o processo produtivo, elas passam por testes de funcionamento e de acabamento. Nesse processo se encontram algumas peças com defeitos de funcionamento, acendimento, e essas lâmpadas precisam ser descartadas para que não cheguem ao consumidor final. Estas são as lâmpadas, então, que nós remetemos para o processo de reciclagem. Por mês, a empresa encaminha mil lâmpadas para reciclagem. A política de resíduos sólidos, ela ainda esbarra no processo da logística reversa. Hoje, por exemplo, nós distribuímos lâmpadas iluminárias para o Brasil inteiro. Como custear o retorno disso para cá, para que seja reciclado? Então, esta é a discussão que está ainda atônica no Congresso, de quem vai bancar esse custo. Mas, para a região aqui do Vale do Ajaí, para quem quiser descartar a sua lâmpada da nossa marca, pode trazer na nossa empresa, e nós aqui vamos dar o destino correto. Na composição de uma lâmpada, existe o mercúrio, que é o metal altamente tóxico, e que necessariamente precisa ser reciclado. Você vê, nós tivemos aí, historicamente, as mineradoras, no passado, que espalhavam o mercúrio pelos ribeirões, e chegaram a contaminar civilizações todas. O mercúrio é altamente tóxico. Então, a nossa preocupação é com que isso seja feito e seguido pelos demais importadores, porque é a nossa contribuição para a sustentabilidade da humanidade. O mercúrio é, na sua conversa, o metal mais pesado encontrado hoje na natureza. Então, existe um grande movimento mundial de que não se use mais o mercúrio nem em lâmpadas, nem em termômetros, nem em barômetros, enfim. Existindo o uso do mercúrio pelo grande mal que ele pode causar à natureza e aos seres humanos, aos animais, aos alimentos, enfim. Então, existe um grande trabalho. Hoje, os países estão desenvolvendo, trabalhando em prol de que todo o mercúrio que se usa hoje no mundo volte para as minas de origem, volte para a sua origem, e que a gente aprenda a trabalhar com aquele mercúrio que ainda existe aqui, que já foi extraído. A seguir, a responsabilidade de quem gera o lixo.